Mais uma vez de novo, por essa, meu futuro esperava Maneiro na voz É que eu sou carinhoso, bê, na hora da trança Mas às vezes a malvada me pede com ignorância E em cima da câmera me faz enlouquecer Me fala aí maninha o que você vai querer Seu filha da puta não fica com pena pode me fuder Tava na minha bunda falando que hoje tu vai me comer Me come em todas as posições, de quarto, de lado, de frente ou de costa Hoje eu quero ganhar uma coça de piroca Vai Luan, fode, fode minha baceta E pode me chamar de rainha dos faixão Vai Luan, fode, fode minha baceta E pode me chamar de rainha dos faixão Vai Luan, fode, fode minha baceta E pode me chamar de rainha dos faixão Vai Luan, fode, 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 vai Luan Fode, 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 fode Na maldita, já sabe né, vamos nesse avoso É que eu sou carinhoso, bê, na hora da transa Mas às vezes a malvada me pede com ignorância E em cima da câmera me faz enlouquecer Me fala aí, maninha, o que você vai querer? Seu filha da puta não fica com pena, pode me fuder Tapa na minha bunda falando que hoje tu vai me comer Me come todas as posições de quarto, de lado, de frente ou de costa Hoje eu quero ganhar uma coça de piroca Vai Luan, fode, fode minha boceta E pode me chamar de rainha, desfaixa a conta Vai Luan, fode, fode minha boceta E pode me chamar de rainha, desfaixa a conta Vai Luan, fode, fode minha boceta E pode me chamar de rainha, desfaixa a conta Vai Luan, fode, fode minha loan Fode, 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 fode Fode, vai Luan, fode, 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 fode Eu já avisei no link Fala Thiago Lacerda, divulgações Tamo junto, maneiro na voz Que lhe pique, hein Fala que é nóis e é a tropa Por essa nem o futuro esperava Tiago Lacerda, divulgações, mais brabo.